Música Mano, o que é aquilo ali no céu, velho? Fala pra mim Fica aquilo ali no céu, mano Cês tão vendo o que eu tô vendo? Ó Dá uma olhada Mano do céu Fala sério Mano Fica aquilo ali no céu, velho Fala pra mim Fica aquilo ali no céu, mano Cês tão vendo o que eu tô vendo? Ó Dá uma olhada Mano do céu Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Legenda por Sônia Ruberti